Música Aplica a bola. Impressório do Leandro, meu irmão Olha o campeão na braça da moça, olô Aí o cara baixa a calça Eu creio, eu creio, eu creio Esse é o teu negócio, deixa eu conseguir O cara baixa a calça Aí ela diz assim Ai, DJ, isso não é normal Será que é porque é grande ou pequeno? O DJ do Mano Sul é todo pequeno Vai, 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 DJ, vai, vai Isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é normal Um, dois, três, chove Nosso amigo é o nosso novo agarra Nosso novo agarra, nosso novo agarra Vamos lá Estou passando mal, estou passando mal 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 Um, dois, 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 dois Meu parceiro do Rune, meu bom, meu Rune Vamos ser o meu garoto Próxima do meu carinho Mas meu saco de desvio É a nossa amiga Bárbara, obrigado! Minhas! Vamos colocar no 12 DJs Ah, 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 o quê? É vídeo mal, não fica ouvido? Então é bala, meu irmão! Ah, ah, ah! É? 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 A plaza tá ficando quente, tá ficando quente, maluco! Viu pra galera que eu quero ver a galera cantar brilhando? Tá saindo o fim de mundo, tá ao vivo, tá ao vivo! Então eu quero ouvir todos cantando brilhando em voz! Vamos mostrar a força doente da pedreira! Aqui é o velho, cantando em todo mundo! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! F***! Bota na questão mostrou! Bota na questão mostrou!